E aí galera! Beleza? Direta com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um vídeo de curiosidade ou de teste, algo que a gente vai dar uma trollada na verdade. Como vocês estão vendo aqui ó, eu estou com um caminhãozinho guincho, que esse caminhãozinho aqui é muito da hora, é a Slamvan né, meio que baixada ali. E o que a gente vai saber galera? Já fiz vários testes com a polícia para ver qual é a reação deles, tipo chamar a polícia para a gangue, colocar NPCs para brigar na frente da polícia ou eu apanhando na frente da polícia para ver qual era a reação dela. E hoje, vamos saber a reação do que acontece se a gente usar aí o caminhão guincho para rebocar o carro da polícia, a gente vai rebocar o carro da polícia e aí vamos saber qual é a reação deles. Eu vou fazer de várias formas aqui, a primeira, peraí deixa eu testar aqui esse caminhãozinho aqui, para ver se está funcionando né. Ó, não, não, tem que baixar aqui, aí, ó, vocês viram que funciona, o bagulho funciona, ó, esse caminhãozinho guincho está muito da hora. Vamos lá no departamento de polícia, deixa eu soltar essa bagaça aqui, aí, vamos lá no departamento de polícia e eu vou pegar um carro que estiver lá, deixa eu ver aqui no mapa, Onde tem, ó, aqui tem um, ó, que eu estou ligado que tem um, estou até perto aqui e, nossa, o nariz está coçando e está um calor dos infernos, não sei onde você mora aí, mas aqui está muito quente. Ai, bati, está muito quente aqui galera, meu Deus do céu, estou aguentando. Estava em São Paulo na BGS, saí de lá com 15 graus, cheguei aqui e estava 30, moleque, à tarde. Bagulho doido. Ó, aqui tem um departamento de polícia, certo? Vamos ver se a gente encontra, ó, tem vários carros de polícia aqui, certo? E temos que encontrar um, um, um policial, né, um policial aqui por perto, para a hora que eu rebocar ele vê, tá ligado? Para ver qual vai ser a reação dele. Por enquanto não tem nenhum, ó, tem um dirigindo ali, mas por enquanto a gente não vai pegar os dirigindo. Ah, cadê? Sempre tem uns policiais ali na frente, onde eles estão? Eu vou ter que dar uma voltinha aqui para ver se eles aparecem ali, mas normalmente quando você chega ali, eles já estão aqui, ó. Nesse canto aqui já tem um policial aqui. Mas, vamos ver essa voltinha que eu dei aqui para ver se vai aparecer algum aqui. Não, não tem nenhum policial aqui na frente. Eu vou, vou para longe daqui porque acho que eles respawnam. Vamos lá. Muito bem, galera, ó, agora tem um policial parado aqui, ó, está mexendo no celular. Vamos rebocar o carro dele. Para ver se ele vai ficar bravo. Opa, rebocamos. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Caraca, não fez nada. Não fez nada o policial, velho. Caraca, moleque. Aí, ó, rebocamos o carro do policial. E nada ele fez, velho. Bom, pelo menos assim não aconteceu nada. A gente tem ainda a... Como rebocar com eles andando. Cadê o Zé Ruela? Saiu daqui. Seguinte. Vamos rebocar um carro andando para ver, então. Vamos ver se eu encontro um carro de polícia aqui. Ó, aquele ali, ó. Não, esse não é de polícia. Caraca, velho. Ali, 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 ó. Vamos aproveitar que está no sinal, vamos aproveitar que está no sinal. E reboca, reboca. Vou rebocar pela traseira, pela bundinha. Aí, rebocou. Ficou com uma estrela. Olha o policial atrás, olha o policial atrás. Caraca, moleque. Ficou com uma estrela. Que isso? É como se fosse um roubo, tá ligado? Ah... Bom, eu não estou com o nível... Eu estou com o nível de polícia destravado, então... Era óbvio que a polícia ia vir em cima de mim. Solta, 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 solta. Aí, soltou. Só falta o policial, tá... Peraí, policial. Peraí, policial. Ué, ué, você vai... Você vai ser rebocado. Peraí, peraí, peraí. Caraca, rebocar os caras andando é passado, hein, velho. Vamos lá, vamos monte. Não pega na lateral, não pega. Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse aqui. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Olha aí, 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 aí. Olha a polícia. Caraca, moleque. Estou com duas estrelas. Olha o carro de policial sendo rebocado. Olha o carro de policial sendo rebocado. Caraca, moleque Lá, 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 lá Pera aí, pera aí Ó, seguinte Fica com nível de procurado Não aconteceu nada quando a gente rebocou e tinha um policial perto Só dá quando tem um policial dentro Então eu vou fazer diferente, galera O que eu vou fazer? Eu vou... Travar o nível de procurado O policial tá ali ainda, ó Vou travar o nível de procurado e vou rebocar, certo? E aí, assim, a gente pode saber Porque eu não sei se o guarda vai reagir de uma maneira agressiva Pelo fato de eu ter rebocado o carro dele e ele não poder me prender Talvez assim seja... Acontece alguma coisa engraçada ou diferente Então, beleza Deixa eu soltar esse carro de polícia aqui O guarda tá lá dentro, ó Deixa eu parar, o que acontece? Olha lá Eita, ele freou! Ele freou! Eita, caramba! Não tava conseguindo puxar, não Vai entrar no carro? Ah, não acredito que ele vai entrar no carro, véi Olha isso Olha ele freando Olha ele freando Caraca, moleque Então, bora lá Vamos fazer isso Ó, agora estamos com o nível de procurado travado O que ele policial tá fazendo ali, véi? O que esse policial tá fazendo aqui? Vamos encontrar aqui um carro de polícia andando Ó, tem um parado aqui Será que tem alguém dentro? Olha, olha, olha Nossa, ele tá fazendo... Caraca, vamos ver, vamos ver Essa é a cena que eu queria, velho Tipo assim, um policial parado Dando, sei lá Dando assistência em alguém Vou destraver, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele vai ficar bravo Olha lá Caraca, não fez nada, moleque Não fez nada Olha lá, galera Olha o carro da polícia aqui, ó Eu destravei Eu tirei o nível de procurado Olha lá, olha lá Agora ele viu, agora ele viu Ele viu, ele viu, ele viu Caraca, os caras não tinham visto, mano Olha lá Galera, demais, mano Demais, demais Demais, demais, velho Demais Os caras ficam bravos, moleque Então tá, vamos pegar um aqui Sem nível de procurado E a gente finaliza o vídeo Pra onde foi aquele polícia Que isso, cara Era aquela cena que eu queria Tipo uns caras Uns caras parados, assim E eu pegar o carro deles, tá ligado Ó, eu vou ver se eu encontro outro carro De polícia andando aqui Já travamos o nível de procurado Pra ver se vai acontecer alguma coisa Então Bora lá Ó, tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Esse eu vou pegar pela 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 traseira, hein Ah, caramba Ele acelerou Aí lascou Aí lascou Vamos de ré Vamos de ré Até pegar ele Até pegar ele Vamos lá Ele vai ter que parar ali mesmo Boa Ó, vamos lá Foi, foi, foi Foi Gatou Levou, levou, levou Mano, olha o policial Olha o policial Olha o policial Agora eu destravo o nível de procurado Pra ver Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ó, tá destravado o nível de procurado, hein Até agora o policial não fez nada Vamos levar ele pro mau caminho Vou levar ele na linha do trem Olha lá, ligou a sirene Ligou a sirene Tá bravo, tá bravo Outro policial ali Olha, era pra, era pra ter alguma Acontecer alguma coisa Eu já destravei o nível de procurado, tá Era pra aquele policial não ter gostado do, do ato Estou Correndo aqui Vamos lá, vamos levar ele pra aqui Bora, bora, bora policial Bora que eu vou botar você na linha do trem Bora que você vai passar a maior trollagem Que um policial Já passou em toda a sua vida Tá, vamos deixar o carro dele aqui, ó Esperar o trem passar Ó galera, vamos finalizar esse vídeo assim Trollagem no policial Apesar que é ele que tá me trolando aqui Que ele tá virando o carro toda hora Mas vai dar tudo certo Vai policial, vai policial Toma Era pra ele ter saído, né Ah, agora ele viu que ele tava preso Então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dá problema sim se você tentar Enquichar o policial Não sei se vocês já fizeram isso Se fizeram Comenta aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado pela moral e praxe Até a próxima E fui